Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Nós continuamos ouvindo os prefeitos da região, os prefeitos eleitos e reeleitos, com o intuito de saber e levar até você o que podemos esperar para 2025, o próximo mandato. E hoje o Diário tem o prazer de receber Eliel Corrêa, prefeito reeleito de Diamante do Norte. Prefeito, muito obrigado pela presença, prazer tê-lo conosco. O Adão, a alegria é minha e eu gostaria aqui de agradecer o Diário do Noroeste por esse espaço que tem aberto para os prefeitos, para poder falar um pouquinho da gente, do que aconteceu no nosso mandato e as ideias vindouras para o próximo mandato. Perfeito, o prefeito Eliel é filiado ao PSD, prefeito é filiado ao partido do governador Ratinho Júnior e candidato agora à reeleição na chapa Diamante em Paz e em Pleno Desenvolvimento, que tem o Clebinho do PP como vice-prefeito. Isso. Para iniciarmos a nossa conversa, é importante que a região possa conhecê-lo e reconhecê-lo. Então, fale um pouquinho do prefeito Eliel. Adão, eu tenho 43 anos de idade, nasci em Viema, Mato Grosso do Sul, e vim para Diamante do Norte com 9 anos de idade e temos trabalhado bastante na cidade e a gente acabou se envolvendo no meio político, fui candidato a vereador em 2008, fiquei como suplente e de lá para cá a gente não desistiu, sempre tive sonho de estar envolvido na política e até que a gente foi vice-prefeito e fizemos um mandato bacana e depois fomos para a sucessão, ganhamos a eleição e agora estamos na reeleição novamente. Prefeito, embora seja uma reeleição, portanto uma sequência, o mandato são quatro anos. Então, é importante que a comunidade saiba um balanço, um breve resumo do que foi feito nesse primeiro período do prefeito Eliel. Adão, eu falo que foi um mandato muito desafiador, nós tivemos várias dificuldades no mandato, eu acho que a maior delas foi a questão da pandemia, que todos os municípios tiveram, o país, o mundo sofreu e Diamante não foi diferente, tivemos vários desafios. Mas conseguimos superar esses desafios e, graças a Deus, conseguimos, além dessas dificuldades, conseguimos executar muitas coisas boas, muitas obras bacanas e importantes, obras históricas que o município poderia ter feito e realizado lá atrás, porém nunca realizou. E isso fez com que desse credibilidade para a gente estar aqui hoje novamente. E o que dá para destacar? O Parque Urbano, sei que foi revitalizado, tem verba também investida na educação, na infraestrutura. O que é mais relevante na visão do prefeito? Eu acredito que o Parque Urbano foi uma obra muito importante, a questão da pavimentação também, nós conseguimos aquele recurso que foi enviado aos municípios abaixo de 7 mil habitantes, no primeiro momento que o governo lançou o programa, nós conseguimos 5 milhões de reais, isso nós conseguimos pavimentar 100% da cidade. Então, isso aí é muito importante, nós estamos em execução dessas obras, também tivemos 850 mil para a troca das lâmpadas de vapor para LED. Então, assim, são obras importantes que a gente vê um resultado bacana hoje na cidade e dentre muitas outras que a gente vai estar comentando aqui. Saúde, por exemplo, também lá teve melhorias no hospital? Sim, tivemos reformas importantes e também nas UBS, clínica da mulher, então assim, nós tivemos nos veículos, acho que é muito importante essa questão também, mantivemos uma frota muito boa e tudo isso ajuda a fazer com que os pacientes, os moradores possam chegar às cidades, referências do município com mais segurança, mais conforto, a questão de medicamentos também, a gente trabalhou bem forte e isso ajudou bastante. E a saúde é um desafio grande, não é, prefeito? Porque todo recurso que se coloca e pressão que se dá aqui vendo de fora é que ele ainda é insuficiente. Então, a comunidade sempre cobra. Hoje, como é que anda a fila lá de especialidade e aquele atendimento também que as pessoas, que pode ser mais rápido, que a pessoa até passa no posto e precisa agora, pequenos procedimentos. Como é que o senhor está fechando essa conta de os procedimentos eletivos, que daí precisam de um hospital de referência e esses cuidados básicos? Olha, nós temos trabalhado bastante em conjunto com a Santa Casa, com o consórcio SISAMUMPAR e em alguns outros hospitais também fora da nossa referência, né? A gente tem trabalhado e isso tem ajudado bastante a diminuir as filas, né? Fazer com que as coisas andassem mais rápido e hoje a gente está bem controlado em relação a essas questões de filas, exames, está bem tranquilo quanto a isso. O suporte do consórcio, então, está dando as respostas que a população lá precisa? Sim, com certeza. Prefeito, o senhor, naturalmente, na campanha andou de casa em casa, pedindo voto, enfim, fazendo um balanço do seu mandato. O que a população mais pede? Olha, Adão, hoje a primeira coisa é saúde, que todo mundo pede, até porque, como você falou, o orçamento hoje você tem que destinar 15%, é obrigatório você destinar. Só que você pode colocar 25%, 26%, 27%, isso é básico que a gente investe, né? Porém, não é suficiente. Então, isso aí eu acho que é o que o povo mais pede e também, logo em seguida, é a questão de emprego. Nós temos ouvido muito a população solicitar e é o nosso objetivo, né? Nós temos que trabalhar em cima disso. E qual o caminho para buscar esse emprego, prefeito, até para manter os talentos na cidade? Olha, Adão, a gente tem uma dificuldade em diamante que a gente não tem terreno do município para a construção de uma nova área industrial. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir uma área para nós construirmos barracões industriais e também incentivar as empresas a estarem se instalando no município. O público, a massa de trabalhadores hoje, além de diamante, qual é a região ali que elas acabam, que as pessoas acabam se empregando? É, alguns aqui em Paranavaí, né? Na GT Foods, nós temos também em Nova Londrina, na parte de granja, de ovos, temos também na melhoramentos em Nova Londrina. Então, assim, a região ali é o local que o pessoal mais estão indo trabalhar. Prefeito, pensa em alguma política de incentivo para oferecer para essas empresas, embora já tenha citado a dificuldade de ter terrenos para ceder? Sim. A gente está trabalhando com uma lei chamada Prodendia, que é um programa de desenvolvimento de diamante do Norte, onde ali a gente consegue dar incentivos para as novas empresas se instalarem no município. Eu acredito que essa lei deveria ter sido feita há muito tempo atrás, porém, não foi realizada e nós estamos trabalhando em cima dela para que as empresas tenham incentivos e consigam se instalar na cidade. Até porque, eu falo, Adão, às vezes as pessoas cobram muito o prefeito. Você tem que trazer uma indústria para o município. Mas, às vezes, não depende só do prefeito. Nós temos alguns desafios e outra, nós temos que também ter interesse do empresário para investir na cidade. Apesar de nós termos um ponto muito positivo na nossa cidade, que nós estamos ali próximo da rodovia, estamos numa tríplice fronteira, estamos a 150 quilômetros de Maringá. A água abundante. A água abundante. Então, tudo isso atrai bem a questão dos investidores. E nós vamos trabalhar em cima disso, Adão. Prefeito, a educação também é um desafio posto para as cidades, que começa lá no ensino, na educação infantil e termina em tese, quer dizer, na verdade, a educação não termina, mas em tese lá no ensino superior. Já o Morte tem algumas particularidades, como o colégio agrícola, por exemplo. O senhor tem fila ainda de creche? O senhor tem problema ainda para atender essas crianças quando elas adentram ao sistema de educação e como é que andam as demais séries lá? Como é que está o atendimento geral na educação? Não, nós não temos problemas quanto à questão de vagas de creche. Temos trabalhado e conseguimos suprir essas necessidades. Conforme elas vão surgindo, a gente vai se adequando e conseguimos atender bem a população quanto a isso. Em relação à educação, nós temos investido todo o percentual necessário, que é o mínimo de 25%, temos trabalhado em cima disso, temos investido na parte dos professores, dando ali todo o suporte financeiro, em questão dos pisos propostos pelo governo federal, e também temos investido na questão de material. Nós colocamos o material OPET, que é um ensino, uma escola particular em Curitiba, e temos trazido para a Diamante do Norte, e isso tem dado um resultado muito bacana, questão do aprendizado do aluno, também para o professor. E temos investido na questão também dos prédios, a reforma da Escola Antônio Francisco, também do CEMEI João Trize, também da Escola do CEMEI Anjo da Guarda, e isso tem ajudado bastante na questão da estrutura para os alunos, o conforto, e temos trabalhado em cima disso, Adão. O senhor falou aí a questão da valorização do professor, e vem à mente o piso nacional, que foi, na verdade, ele foi criado de Brasília para o interior, e aí o grande desafio das cidades é ter recurso para fazer frente. Como é que Diamante do Norte está fechando essa conta, já que o senhor citou, inclusive, essa valorização? Nós conseguimos aplicar os 33%, né, e do ano retrasado, daí agora do ano passado, os 14% fizemos a aplicação, mas é um desafio muito grande, Adão. Não é fácil para você fechar essa conta e conseguir administrar tudo isso, porém, a gente trabalhou bastante em cima disso e conseguimos aplicar. E falando de educação, nós estamos falando também em reter talentos, segurar os jovens na cidade. E para segurar o jovem na cidade, nós vamos passar para o esporte, lazer, cultura, essas atrações de entretenimento, que é um direito da juventude para formar cidadãos que depois serão produtivos para a sociedade. Isso já é consenso, inclusive, né? O que Diamante do Norte oportuniza hoje para esses jovens, prefeito, que dá para a gente destacar, além das belezas naturais, que já, por si só, são vantagens da cidade? Diamante do Norte, ela é muito forte na questão do esporte, né? E nós temos trabalhado na questão do nosso estádio, temos trabalhado ali para melhorar toda aquela estrutura. Diamante não possuía nem uma arquibancada, para você ter noção, né? Era somente o campo ali, o estádio. Nós estamos terminando agora de construir uma nova arquibancada, coberta, algo muito bacana. Também construímos, quando eu era vice-prefeito, a gente conseguiu uma quadra poliesportiva e agora também estamos recebendo uma nova quadra poliesportiva, grama sintética, que já está pronta, já, pronta para até ser inaugurada, viu, Adão? Já está arrumadinho, um local muito bacana, um ponto muito estratégico. atendendo um outro local da cidade, desvinculando da parte de cima da cidade e atendendo a parte mais baixa ali. Então, assim, nós temos investido também numa nova entrada do estádio. Há uma reforma muito importante, que o pessoal solicitou muito, foi a reforma do ginásio de esportes. Nós batalhamos quase todo o mandato. Essa obra foi parada no mandato anterior por problemas de licitação e nós conseguimos, depois, com muito esforço, conseguir tocar essa reforma e nós estamos já quase concluindo ela. E é algo muito bacana também que o jovem precisa. E, enfim, em diversas áreas do esporte, do lazer, temos também ali a questão do nosso parque urbano, que atrai as pessoas para o lazer e várias outras obras que a gente está lutando para atrair o jovem, para manter o jovem ali na cidade. E o prefeito também é muito jovem, então imagino que deva receber diretamente essas demandas. A rapaziada fala, prefeito, tem jeito de fazer isso, fazer aquilo? O que essa rapaziada tem dito aí para o Elião? Hoje, por exemplo, o beat tênis é um esporte do momento, e na campanha foi muito solicitado e a gente está trabalhando. Hoje a gente está construindo uma nova praça ao lado da prefeitura. Inclusive, foi uma obra que o próprio governador, chegando na cidade, foi pousar no nosso estádio, passou por cima daquele espaço vazio, e, quando nós estávamos descendo para visitarmos o parque urbano, a obra que ele também destinou o recurso, ele perguntou o que era aquele local, o que tinha ali, falei para ele, é uma praça. E ele falou assim, mas uma praça sem nada, só grama. Eu falei, sim, é só uma, não temos nada ali. Ele falou, então, faz o projeto que eu vou te repassar o recurso. E nós estamos hoje concluindo essa praça também, quase dois milhões de reais, uma obra muito importante para o esporte, que, inclusive, nesse local, estamos construindo uma quadra de beat tênis e outras atrações ali, que nós estaremos colocando nessa praça. Inclusive, uma academia da terceira idade, também, playground para as crianças. E nós temos trabalhado muito forte nessa questão aí. E os nossos jovens há mais tempo, os idosos, como é que eles estão lá, prefeito? Eu invisto muito nessa parte também. Nós temos ali um suporte muito bacana com o pessoal do CRAS. Atendemos quase 100 idosos todos os dias. E a gente, inclusive, teve que dividir o atendimento, porque nós temos muitos idosos atendidos diariamente. E a gente acabou dando um suporte bacana, fazendo várias atividades, inclusive esportivas, as viagens. E tudo isso ajuda o idoso a estar mais atento, participando ali da sociedade, desenvolvendo o esporte e ocupando a sua mente. Cidade boa é a cidade que tem qualidade de vida. Com certeza. E isso a gente tem o prazer de oferecer com bastante qualidade ali para os nossos idosos. O pessoal do CRAS, através da assistência social, tem trabalhado muito firme. E nós ficamos muito felizes em fazer esse atendimento para essa classe tão especial dos idosos. Perfeito. O turismo é o movimento da vez. A região fala muito em turismo. A região fala muito em geração de trabalho e renda a partir do turismo. E Diamante do Norte também ali é abençoado com as águas, com o rio, que é o fator primordial para toda essa estrutura. Como o senhor está vendo o Diamante do Norte nesse contexto do turismo e como está se integrando? Olha, Adão, eu falo que Diamante, hoje, ela é privilegiada por ter os rios ali em volta. E nós temos ali uma área muito importante, hoje, que é a Vila dos Pescadores, que ela atrai muito turista para a cidade, em relação à pesca. E nós procuramos o governo do Estado, e o governo do Estado tem esse projeto de investir bem aqui na região na área turística. E Diamante foi contemplado. Nós conseguimos, com muito esforço, uma nova rampa. Na verdade, existia lá algo muito simples, não era uma rampa. E nós conseguimos, junto ao governo do Estado, através da Secretaria do Turismo, nosso secretário Márcio Nunes, nos destinou 250 mil reais, construímos uma rampa de 15 metros de largura por 30 de comprimento, algo que jamais imaginávamos. E isso ajuda demais, tem atraído muita gente para a cidade. E também nós temos a questão da pavimentação. Essa pavimentação que liga a rodovia à Vila dos Pescadores. Isso também vai atrair mais pessoas, mais turistas ali para aquele local da Vila dos Pescadores, que, inclusive, o nosso secretário gostou da ideia que a gente deu de torná-lo Porto Diamante. E o governo do Estado tem a intenção de fazer a ligação dos portos, quando não dá por margeando o rio, mas fazer a ligação da cidade ao porto. E Diamante está sendo contemplada também com essa pavimentação de 7 quilômetros, 3 quilômetros, aproximadamente, pelo governo do Estado, e mais 3,5 pela Itaipu. O recurso já se encontra no município, nós estamos agora na fase de aprovação do projeto, pela Caixa Econômica, e também o projeto da parte do Estado, que estará investindo. O total da obra daria ali aproximadamente 7 milhões de reais para nós fazermos essa pavimentação. E tudo isso, Adão, eu digo que vai atrair investidores para essa área. E Diamante, eu acredito que é um local muito propício para a área da pesca, e nós temos ali já pessoas interessadas em construir condomínios, próximo já dessa rodovia que estaremos pavimentando. E eu digo que isso vai descentralizar um pouco ali da, vamos dizer, das cidades que estão próximas aqui que estão atraindo também os turistas. Então, eu digo que vai atrair pessoas que estão lá para mais próximos de nós ali. E é um segmento em expansão, na verdade, os municípios não são nem concorrentes, eles se completam. Se completam. Lá na frente eles se completam. E aí uma outra questão, prefeito, que o turismo também traz um outro desafio, que é a preservação ambiental. Claro. A manutenção daquele ecossistema para que seja um instrumento permanente da atração. O município também tem esse lado, essa visão. Então, Adão, o governo tem investido muito nessa questão da preservação. Inclusive, para você pavimentar hoje, você tem que trabalhar a questão das curvas de níveis para que a água não degrade o meio ambiente, que você plante árvores. Então, assim, o governo já faz um projeto pensando em toda a questão do meio ambiente. E nós temos acompanhado isso e tudo isso ajuda na questão do meio ambiente do município. O senhor tem falado aí do governo. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância do governador Ratinho Júnior e os deputados que o atendem lá. Olha, eu não vivi muito tempo com o governo anterior, ao governo do Ratinho Júnior, até porque eu era vice, e foram somente dois anos com o governo anterior. Porém, eu posso dizer que o governador Ratinho Júnior, como a gente ouve falar dos outros governos, foi um governo espetacular. Um governo que teve um olhar atento para os municípios. Eu digo que os municípios pequenos foram muito atendidos, muito bem atendidos, foram abençoados através do nosso governador. Diamante mesmo nunca viveu o que tem vivido hoje através do nosso governador. Recursos importantes têm enviado para nós e isso eu quero destacar aqui, através dos nossos deputados, que têm atendido o município, o nosso deputado Márcio Nunes, também o Soldado Adriano, entre outros deputados. O próprio Tchel Medeiros, na época estadual, enviou recursos importantes para que a cidade chegasse ao patamar de investimentos que nós estamos tendo hoje. E eu destaco hoje essa praça, que são R$ 2 milhões, também a pavimentação, são R$ 5 milhões, também R$ 800 mil enviados para a troca de lâmpadas, de vapor para LED, essa questão da pavimentação também da área rural. Então, assim, são programas muito bacanas que o governador lançou, que estão atendendo o município pequeno, que eu digo que, se não fosse esses projetos, Adão, às vezes nós nunca teríamos uma pavimentação rural, até porque nós temos muitos desafios no município e, às vezes, o recurso, ele não consegue ser destinado para essas áreas, até porque, um exemplo, o Diamante do Norte, hoje, ela tem, ela possui uma dívida muito grande, essa dívida, quando eu assumi o município, ela estava em R$ 82 milhões, é uma dívida muito grande em relação à previdência dos nossos servidores. E nós, com muito esforço, muita dedicação, seriedade, administramos e conseguimos pagar, nesses três anos e dez meses de mandato, já conseguimos pagar mais de R$ 11 milhões dessa dívida, Adão. E eu digo que esse recurso, um recurso livre, que poderia ser investido em diversas áreas no município. E, quando a gente paga uma dívida dessa, eu retiro o poder de investimento na cidade. Por mais que é um investimento que você está ali investindo para manter o salário dos servidores ativos, dos inativos, e também pensando nos ativos que vão se aposentar, por mais que é um investimento que você está fazendo, mas você retira o poder de você investir ali, às vezes, numa construção de uma praça, de um barracão industrial, de repente, algo para você deixar, às vezes, uma cidade mais bonita. Então, e a gente tem trabalhado para quitar essas dívidas, trabalhar em cima disso aí também. Até porque o fundo previdenciário é uma coisa muito séria, sobretudo nos pequenos municípios, que o servidor público é uma parcela importante de consumidor, inclusive. Sim, inclusive... Questão de segurança. Com certeza. Inclusive, se eu não tivesse pago, Adão, entrado e já no primeiro ano pago R$ 3,8 milhões de aporte, se eu não tivesse pago, no ano sequente, eles já não teriam salários. Entendeu? E você imagina uma cidade do porte da nossa, uma pessoa ali, alguém que deu a sua vida para o município, de repente sem salário. E a gente honrou com o nosso compromisso e estamos mantendo os salários em dias ali dos servidores inativos e isso também ajuda a economia do município. Perfeito. O senhor estava falando de representatividade política, importância do governo e a ação dos deputados e nós temos a Mumpar, que é o fórum onde os municípios se reúnem para reivindicar em bloco. Qual a sua participação? Como é que o senhor está vendo esse segundo mandato? O senhor pretende estar perto da Mumpar, até na mesa de repente ou apoiar um candidato que já se definiu? E mais ainda, a importância estratégica da Mumpar para obras, sobretudo, estruturantes, aí nós estamos falando, por exemplo, duplicação da BR até ali a região dos portos e aí a construção da ponte até o Mato Grosso, que é o Mato Grosso do Sul, que é o grande sonho, sobretudo, do setor produtivo. Olha, Adão, eu digo que a Mumpar, ela ajuda muito a região, porque se você vai sozinho, aquela história, uma andorinha só não faz verão. E quando se junta 28 municípios, acho que o peso é bem maior. E a Mumpar, ela tem feito isso, esse trabalho. E nós temos trabalhado firmes e fortes juntos, nesse mandato que estamos, e agora trabalhando já para o próximo presidente. E nós já estamos trabalhando, articulando, acredito que teremos uma chapa única concorrendo, e eu vejo isso com bons olhos, porque eu acredito que a gente não pode entrar em discussões, temos que trabalhar unidos. E a Mumpar, ela tem feito esse trabalho e eu presenciei muito já, desde o início, acompanhei o prefeito Júlio e fomos à Foz do Iguaçu, diversas vezes fomos à Curitiba, junto ao nosso governador, Brasília, representando a Mumpar, e eu vejo com bons olhos todo esse empenho da Mumpar para que obras estruturantes sejam executadas na nossa região. Então, eu apoio muito e também conto sempre com o apoio da Mumpar nesse sentido. Prefeito, o Diário do Noroeste completa 70 anos em 2025 e vai continuar com a sua tradição de levar as informações em primeira mão, abraçar as grandes bandeiras de desenvolvimento por inteiro da nossa região. Nessa perspectiva, eu queria deixar o microfone à vontade, se algo não foi dito ou não foi perguntado, que o senhor fique tranquilo para as suas considerações, por favor. Olha, Adão, eu fico muito feliz, como eu disse no início da nossa entrevista, no espaço aberto do Diário do Noroeste. E eu vejo o Diário como uma fonte de informação muito boa para a nossa região. E eu tenho acompanhado o trabalho do Diário e eu quero aqui enaltecer esse trabalho, Adão, parabenizar a força que vocês têm na nossa região. e eu tenho certeza que a informação é muito válida. Quando ela chega para o leitor, para o ouvinte, aquele que está assistindo, da forma que vocês levam. Então, eu quero aqui parabenizar o Diário por estar 70 anos levando essa informação com seriedade, uma informação verdadeira. E eu quero aqui deixar os parabéns para todos vocês, toda a equipe que têm feito esse trabalho extraordinário. E dizer da nossa satisfação em poder estar aqui e agradecer mais uma vez todo o empenho de vocês nos nossos municípios e agradecer essa oportunidade e eu tenho certeza que essas informações que nós estamos deixando aqui para todos os munícipes de Diamante do Norte, também de toda a região, vai nos ajudar a fazer um excelente mandato à frente por mais quatro anos e vamos trabalhar firmes para que mantemos nossa cidade cada vez melhor, trabalhando em paz, desenvolvendo, porque esse foi o nosso lema na campanha. Nossa cidade hoje vive em paz, Adão. Então, eu quis usar esse lema porque isso me ajudou muito no meu, eu falo assim, na minha campanha eu trabalhei usando isso porque realmente esse é o meu perfil, então eu busquei trabalhar em paz, fiz a minha campanha limpa, não critiquei os adversários, pelo contrário, fizemos a nossa parte porque eu falo que quando você para para falar mal do outro, você não fala bem de você, então eu trabalhei muito forte nessa questão, fiz a minha campanha limpa, honesta, transparente e é isso que eu quero fazer para a nossa cidade, trabalhar em paz e em pleno desenvolvimento para que a nossa cidade desenvolva e cresça cada vez mais. Diário do Noroeste, uma empresa de comunicação multiplataforma, nos acompanhe nas versões impressa e digital. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço e deixo aqui o meu abraço a todo o pessoal de Diamante do Norte e da nossa região, obrigado a todos e que Deus abençoe a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Obrigado, Adão. Obrigado, Adão. Obrigado, Adão. Obrigado, Adão. Obrigado, Adão. Obrigado, Adão.